Eu sou César Gabriel Belen, sou mestrando do Programa de Pós-Graduação em Institutos Interdisciplinares de Engenero-Mulheres e Feminismo da URBA e venho falar do artigo Fogo no Parquinho, do Big Brother Brasil 20 como arena para debates interseccionais entre gênero clássico e racialidade sobre as óticas dos estudos culturais, orientado pela professora doutora Janja Araújo. O objetivo desse artigo foi entender melhor o debate sobre os temas que atravessam cultura e mídia de massa, assim como problemas sociais, pela ótica do Big Brother Brasil 20, exibida pela Rede Globo de Televisão no ano de 2020. Essa adição do programa obteve recorde de audiência em vestimentos publicitários, além de entrar para o livro dos recordes com a maior votação de um programa do tipo. A pandemia de Covid-19 ajudou nesse incremento de audiência e dos debates em torno do programa, que gerou diversos embates de narrativas em torno de marcadores sociais como gênero, classe e racialidade. Como metodologia, eu utilizei os estudos culturais, os estudos de tendência em mais mídia, feminismo negro, os estudos de tendências das dinâmicas de cultura própria e a teoria de significação da publicidade. Dessa forma, a Rede Globo, emissora que produz o programa, tem um alto poder de agenciamento de temas. Ela é a maior emissora do Brasil e uma das maiores do mundo. A publicidade que é inserida no programa e durante os intervalos do mesmo, se beneficia das falas sociais e das mensagens evocadas pelo programa. A publicidade veicula e mercantiliza os valores sociais vigentes e se aproveita desses valores nas suas mensagens. Nessa adição, por conta do perfil dos candidatos que foram selecionados, pela primeira vez juntar pessoas anônimas e cantores, atores e influenciadores digitais, houve um enfoque por parte do público e dos participantes de práticas machistas, fascistas e sexistas. O momento que passa o Brasil aumentou o olhar das pessoas sobre esses problemas e por ter pessoas militantes de causas sociais dentro do programa, esses embates de narrativas eram ainda mais observados lá dentro e aqui fora. Esses temas foram utilizados para diversos debates sociais relacionados com o comportamento dos participantes e a forma como o próprio público reagia aos dados dentro da casa. Eu analisei esses fenômenos a partir do conceito de representação e mediatização no aspecto das diferenças culturais e do conceito de autoridade. Quando o tema é assumido como narrativa principal de um programa como Baby Girl Brother Brasil, há todo um aparato ideológico e comercial que induz aqueles temas ao debate. O programa assumiu como pauta o tema de identidade para cooptar o público e aquecer a audiência e os ganhos mercadológicos como modelo de cross-media. Ao pautar esses temas, o programa ajuda outros públicos que talvez não tivessem acesso a pensar, debater e entrar na conversa, ao mesmo tempo que ocorre um fenômeno de esvaziamento e penalização deles. Concluo que, mesmo nessa dicotomia, há uma importância e um legado do programa para a sociedade à medida que essas discussões são absorvidas pela cultura pop. Quanto mais pessoas falam e debatem as questões de gênero, racialidade e classe e sexualidade, mais poderemos conseguir mudanças sociais e práticas na perspectiva desses temas, ainda que eles sejam balizados por grandes emissoras de televisão. Reforça ainda a importância da cultura e das mídias de massa para a sociedade e seus avanços. Obrigado.